Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o infarto. Infarto que é a doença que mais mata no mundo, né? A gente sabe que as doenças cardiovasculares são responsáveis ali por 350 mil mortes por ano, só aqui no Brasil. Doenças cardiovasculares que incluem infarto, derrame, insuficiência cardíaca. Mas hoje eu vou me atentar mais sobre o infarto. O que é o infarto? O que pode levar ao infarto? Qual é o tratamento do paciente pós-infartado? E o que você pode fazer aí para evitar essa doença tão temida e que mata muita gente aí todos os anos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então se você quer saber tudo sobre infarto, fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigas do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Primeira coisa, né pessoal? Se inscreve aí no canal. Eu sei que 80% de você aí, você que está assistindo o vídeo, não está inscrito no canal. Se você gostar do vídeo, depois não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar para que esse vídeo aí seja espalhado aí para todo mundo. Para quem não sabe, agora a gente tem até as legendas. Eu pedi para o meu editor colocar legenda em português, inglês. Então mesmo para as pessoas aí que tem problema de audição ali, pode colocar legenda em português. Tem legenda em inglês, japonês, espanhol, italiano, todas as línguas. É a maioria das línguas aí para que todo mundo consiga absorver essas informações de qualidade. Mas vamos falar sobre o infarto? O que é um infarto, pessoal? Muita gente chega aqui no consultório e fala, ah, Dr. tive um infarto. Tive um ataque cardíaco. Mas eu pergunto, você sabe o que realmente é o infarto agudo do miocárdio? Ele fala, não. Ué, mas você sabe se você tem alguma artéria entupida do coração? Não sei. Ué, como é que você sabe então que você teve um infarto agudo do miocárdio? Ah, quando eu internei lá com dor no peito, o doutor falou para mim que eu tinha infartado. Aí eu pergunto mais a fundo e na hora que eu vou verificar através de exames complementares, eu vejo que na verdade o paciente não teve propriamente o infarto agudo do miocárdio. Mas o infarto agudo do miocárdio nada mais é do que a oclusão, a obstrução completa de uma das nossas artérias, das coronárias. A gente tem aqui no coração então, irrigando o coração, irrigando a musculatura do coração, três artérias principais. Do tronco aqui, da coronária esquerda, sai a artéria descendente anterior, é responsável por irrigar ali aproximadamente 50% do nosso coração. A gente tem saindo do lado esquerdo também a artéria circunflexa, que é o que roda aqui para trás do coração, e a coronária direita. Todas essas três artérias saem da nossa artéria principal, que é a artéria aorta. Então quando você tem a oclusão total dessa artéria do coração, a gente tem então o temido infarto agudo do miocárdio. Então para saber se você realmente teve um infarto agudo do miocárdio, você tem que ter a comprovação de que teve a oclusão completa da artéria ali, de uma das artérias das coronárias. Existem outras causas raras, por falta de demanda de oxigênio ali para a musculatura do coração, que também pode aumentar as enzimas cardíacas e dar infarto. A própria cirurgia cardíaca, por exemplo, ou após uma angioplastia, você pode ter injúria miocárdica ali e a troponina subir também, que a gente pode considerar ali também o infarto agudo do miocárdio. Mas basicamente, para que você entenda o infarto, então na maioria das vezes ocorre por aterosclerose, acúmulo de gordura ali debaixo do endotélio. Esse acúmulo de gordura vai fazendo a artéria coronária ser obstruída, obstruída, obstruída. Aí uma hora essa lesão ali chega em mais ou menos 70%. 80% essa placa do endotélio ali se estabiliza, pum, rompe, expõe ali o endotélio ali para a circulação sanguínea e nosso organismo inteligente. Ele nota ali que aquela placa se rompeu, começa a grudar plaqueta, começa a grudar trombo, pum, entope, entupindo a passagem de sangue então pela artéria do coração. Toda aquela musculatura ali que está para frente dessa artéria entupida, ela vai entrar em injúria. E se a gente demora ali mais de 90 minutos ali para abrir aquela artéria, essa região aqui muscular que está depois dessa artéria, ela começa a morrer mesmo. As células cardíacas elas começam a morrer. E aí começa a aumentar essa enzima tão conhecida que é a troponina, que mostra então que o paciente teve injúria miocárdica. Entenderam então pessoal? O infarto é quando ocorre a oclusão completa então de uma artéria do coração. Tem também a angina. Muita gente também chega aqui no consultório, ah doutor eu tenho angina. Tá, mas como é que você sabe que você tem angina? Ah, porque eu tenho dor no peito. Aí eu explico para o paciente, nem toda dor no peito é angina. A angina a gente também tem que ter a comprovação de que a gente tem uma obstrução parcial da artéria da coronária. Essa obstrução parcial da artéria da coronária aqui vai levar o déficit de oxigênio e nutrientes para a musculatura do coração. E aí quando o paciente faz algum esforço, vai fazer exercício físico, ele pode ter dor relacionada ao esforço. Muitas vezes ele tem um processo também de angina instável, que é a dor no peito, não relacionada ao esforço, no próprio repouso. São casos mais graves e que podem evoluir mais rapidamente para o infarto agudo do miocárdio. Entenderam então? Então a fisiopatologia ali bem básica, tá pessoal? Isso aqui eu estou falando aqui para vocês que me acompanham aí, que não são estudantes de medicina, muito menos que são médicos ou cardiologistas, para que você entenda então que o infarto é decorrente de um entupimento das artérias, das coronárias, que são as artérias que irrigam o coração. Mas agora o mais importante, o que que leva ao entupimento aqui? O que que acelera o processo da aterosclerose? O que que você faz na tua vida aí que vai fazer aumentar a probabilidade dessa artéria entupir e você vir a ter o infarto agudo do miocárdio? O principal fator de risco, sem dúvida, é a hipertensão arterial, que eu falo sempre aqui nos meus vídeos. Então se você está ferindo a pressão em casa, está tendo níveis mantidos e elevados, acima de 140 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica ou de 90 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica, procura logo um cardiologista, porque pode ser que você seja hipertenso. E a gente sabe que essa sobrecarga é tanto da musculatura ali do coração, como a sobrecarga ali das artérias, das coronárias, uma pressão mais elevada vai fazer o aceleramento do processo da aterosclerose. Porque você imagina, o coração está batendo e quando ele relaxa, é que a coronária se enche, é que o sangue consegue se perfundir ali para o coração. Então se a pressão ali está aumentada, vai ter uma dificuldade de enchimento das coronárias. Além disso, esse excesso de sobrecarga ali na coronária vai acelerar então o processo da aterosclerose. Então se você tem hipertensão arterial, você tem que controlar qual é considerado a pressão ideal. São pressões, a pressão arterial sistólica abaixo de 2 e a pressão arterial diastólica abaixo de 8. Isso está em diretriz, então a pressão considerada ótima é a pressão abaixo de 12 por 8. Muita gente tem a ideia de que a pressão 12 por 8 é considerada ideal, mas na verdade pressões mais baixas do que 12 por 8 são pressões consideradas ideais. Qual que é o segundo fator de risco aqui que acelera também o processo de aterosclerose que eu sempre falo nos vídeos e que está relacionado aí não só ao processo de aterosclerose, mas também ao processo da insuficiência cardíaca. É o diabetes, né pessoal? Então se você é diabético, por favor, pessoal, canso de ver diabético chegando aqui no consultório com a hemoglobina glicada elevada. Hemoglobina glicada é que ele estima se o teu diabetes está bem controlado ou não. Então se você é diabético e tua hemoglobina glicada está acima de 7, é porque o teu diabetes está mal controlado. E por que o diabetes faz a pessoa ter infarto? Por que o diabetes faz a pessoa ter insuficiência cardíaca? Então o diabetes, esse excesso de glicose no nosso organismo, deixa o nosso organismo mais inflamado. E não só o organismo como um todo, mas também as nossas coronárias. Você imagina esse excesso de glicose ali aumentando o estresse oxidativo, aumentando o processo inflamatório, corroendo as nossas artérias do coração, facilitando a entrada de gordura aqui no endotélio. Olha aí que terrível o diabetes. Ele acelera muito esse processo então de lesão endotelial e o acúmulo de gordura aqui nas artérias do coração que são as coronárias. Então se você é diabético, por favor, procure um bom endocrinologista. Eu sempre falo que um cardiologista tem que saber tratar do diabetes também tão bem quanto o endocrinologista ou até melhor. Então se você tem a glicemia alta, se você é diabético, procure um bom cardiologista, procure um bom endocrinologista. Você sabia que a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, pessoal? Então para você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Sorocaba, Limeira, Piracicaba, a própria Ribeirão Preto que é um pouquinho mais longe, você pode se consultar com a gente via presencial. A gente está aqui em Indaiatuba e também a gente atende todo o Brasil via telemedicina. Então atendo muita gente lá de Manaus, por exemplo. Até mandar um abraço aí para o pessoal de Manaus, muita gente do Pará, do Maranhão, toda a região ali do Nordeste, muita gente de Rondônia e do Acre também tem atendido. Então só tenho a agradecer pela confiança de vocês. Mas falamos então da hipertensão arterial e do diabetes. Qual que é o terceiro fator de risco que acelera ali o processo da aterosclerose? É o colesterol alto, né? Então se você tem o LDL e colesterol aumentado, se você tem o HDL baixo, se você tem o triglicérides ali nas alturas, você também tem que controlar. Porque a gente sabe que a dislipidemia está associada diretamente ao aceleramento ali do processo da aterosclerose. Que é o aumento do LDL, então, que é o colesterol ruim. Que é o HDL baixo, que é o colesterol bom, que tem que estar acima de 40. E que é o triglicérides elevado, quando o triglicérides está acima de 150mg por decilitro. Então fica de olho. Tudo isso o cardiologista vai solicitar, né? Então no exame de rotina, além do exame físico, exames complementares, complementares, a gente costuma incluir glicose, hemoglobina glicada, colesterol, triglicérides, ácido úrico, próprio hemograma, exame de urina, né? Tudo isso faz parte do nosso check-up, da nossa avaliação de rotina. Eu poderia citar aqui, eu poderia ficar uma hora falando com vocês aqui. Tem a questão do tabagismo, né? Que eu sempre falo que eu não sei nem falar. Tabagismo, todo mundo sabe que faz mal. A fumaça do cigarro é tóxica, né? Então ela acelera também o processo da asterosclerose. Voltando lá da questão do diabetes. Por que o diabetes da insuficiência cardíaca, que eu estava esquecendo de falar? Porque o diabetes, né? Esse excesso de glicose também vai inflamando e destruindo a musculatura do coração. Então não raro eu vejo pacientes que são diabetes. Qual a hora que chegam aqui no consultório, na primeira consulta, a gente já vai ver o coração já está aumentado de tamanho. O coração já está fraco. O coração já está com insuficiência cardíaca, porque ele ficou lá mais de 10 anos ali sem tratar do diabetes dele. Outra coisa é a questão da obesidade, né? A gente sabe que mais de 50% dos brasileiros, 56% dos brasileiros estão acima do peso. Que tem então sobrepeso ou obesidade. Então obesidade, você imagina que o coração está preparado para mandar sangue lá para uma pessoa de 70 quilos. Agora, ao invés de 70 quilos, não. Você está lá com 130 quilos, por exemplo. O coração vai ter que fazer muito mais força para bombear o sangue para muito mais coisa aí do que deveria. Isso acaba sobrecarregando, faz o coração aumentar de tamanho. Então o coração começa com uma hipertrofia concêntrica, começa a aumentar para dentro. A hora que ele não tem mais espaço, começa a aumentar para fora e fica com a cardiomegalia, aquele aumento do tamanho do coração. Então não raro eu pego obesos também, que é o que mais cresce no Brasil, né? A questão da obesidade. Que está associado diretamente com o sedentarismo também. Canso de ver aí pessoas sedentárias. E eu sempre estimulo aqui o paciente a se exercitar. Mas a obesidade e o sedentarismo, então, aceleram o processo da aterosclerose e aumenta o risco de infarto no futuro. E uma coisa então para finalizar, né? Que está relacionada também ao infarto, ao processo da aterosclerose. É o estresse, né? Estresse é uma coisa que tomou conta do Brasil. Uma coisa que, assim, contagiou o Brasil e isso é terrível, né? Então eu também, todo dia, eu atendo pacientes que referem estar com transtorno de ansiedade ou depressão, perdem a vontade de viver, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de fazer as atividades de rotina. E esse estresse ali crônico que faz mal para a saúde do organismo também faz mal para a saúde do nosso coração. Então se você está estressado, privação do sono, não consegue dormir direito, está indo trabalhar de mau humor, tem que mudar essa mentalidade sua. Tem que se estruturar, muitas vezes com psicólogo, fazendo terapia, ou com a ajuda de um psiquiatra, ou até dos dois, né? Para poder melhorar a tua mentalidade. Porque melhorando a tua mentalidade, a tua pressão vai ficar mais bem controlada. Você vai se alimentar melhor, então seus níveis de glicose e seus níveis de colesterol e triglicérides vão ser melhores. Você estando bem mentalmente, você vai querer se exercitar mais e vai te estimular a perder mais peso. A tua pressão vai ficar mais bem controlada. Então olha só como é que um problema da cabeça pode gerar um monte de transtorno e quando você melhora a cabeça, você pode sanar todos esses problemas e evitar quadros de infarto no futuro. Então olha só pessoal, que vídeo importante que eu estou passando aqui para vocês. Então não deixa de compartilhar o vídeo. Olha aí quanta informação que eu dei aqui em poucos minutos para você. Você que assistiu o vídeo até o final, não deixa de compartilhar, porque você pode estar ajudando a salvar uma vida. E a minha ideia aqui é salvar o mundo. E eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Para quem não me segue lá no Instagram, é meu Instagram é dr.iano. Não deixa de me seguir lá. Lá eu conto mais histórias do meu dia a dia, do que eu faço nos momentos em que eu não estou trabalhando, mas também tem muito assunto relacionado à nossa saúde, relacionado à saúde do nosso coração. Tá ok pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço. E até a próxima.